Pô, Cleber, mas é normal esse negócio de cachorro ficar latindo na sacada, latindo no portão, latindo pra que que é uma coisa, pra que que é outra, é normal esse negócio? Beleza, eu sou o Cleber, adestrador, pai da Wendy, e não, não é normal não, se era só isso que você queria saber, tá resolvido o problema. Só que eu vou te explicar nesse vídeo por que que não é normal, quando que não é normal, qual nível de latido, né, com que frequência que é aceitável, tá dentro do normal, e o que que você tem que fazer quando tá fora desse normal aí, desse aceitável, beleza? Bom, a primeira coisa então sobre latido que você precisa entender é que é comportamento característico da espécie, então tem nada que a espécie faz que não seja normal, ou seja, o problema não está em ser normal ou anormal, porque não existe nada anormal no comportamento de um bicho que foi feito com a possibilidade de latir. O que existe de anormal ou fora do aceitável é a frequência e intensidade do latido, que isso pode estar te falando a respeito de um problema social, a respeito de uma carência de estimulação cognitiva, a respeito de uma vida que tá entediante, a respeito de um nível de ansiedade que tá acima do adequado, acima do que esse indivíduo consegue tolerar, e aí tá tentando, através da vocalização, te dizer que algo na vida dele não está adequado pra individualidade dele. Então a primeira coisa pra você resolver problema de latido é entender a rotina como um todo, tá? Inclusive, não sei se vai estar pronto, mas dá uma olhada aí na descrição, sendo bem sincero, não sei se vai estar pronto, tá? Se não tiver, cara, me manda um direct lá no meu Instagram, dá uma olhada na descrição e no primeiro comentário fixado, você tem um link pra você se cadastrar e receber um material no qual eu explico como que é uma rotina legal pra todo e qualquer cachorro. Tá bem detalhadinho lá, inclusive já é um material que eu extraí de um dos meus cursos e criei uma versão aqui um pouco mais simplificada pra você. Se estiver disponível, vai ter um link aí, você vai se cadastrar, vai receber ou no teu eb, ou já vai aparecer a página aí pra você fazer o download e por aí vai. Mas dá uma olhada, se não tiver, manda no meu Instagram uma mensagem que eu vou anotar na fila ali e tal, e te manda assim que estiver pronto, beleza? Já vai ser um material que vai te ajudar bastante a entender se a rotina tá adequada ou não pro seu cachorro, porque você não resolve o problema de latido punindo, falando não, sendo firme, sendo assertivo, sendo que o problema do latido é uma consequência de um estresse emocional, de um estresse afetivo, excesso de ansiedade, excesso de insegurança, medo, sei lá, né? Então a gente precisa entender aí que primeiro se resolve atendendo a demanda do indivíduo, depois a gente orienta o que ele deve fazer no lugar do latido. Agora o ponto aí de latido, que eu acho que precisa ficar claro pra você, é que, cara, duas coisas, né? Latido pra tudo não é aceitável, não é um comportamento ideal, tá? Quando o cachorro late porque ele quer uma coisa, ele quer comida e começa a latir, ele quer o brinquedo e começa a latir, bolinha caiu embaixo do negócio e começa a latir, chegou gente, ele late, o pessoal foi embora, ele late. Quando o cachorro mostra o latido com muita frequência, em muitos eventos do dia, algo de errado não está certo. Com certeza, eu afirmo categoricamente que algo de errado não está certo. E um outro contexto em que algo de errado não está certo é quando o cachorro fica na sacada latindo, fica no portão ou na porta de casa latindo pra qualquer barulho, ele fica no portão da... quem mora em casa com quem tá, ele fica lá latindo também. Isso não é normal, cara, isso não é aceitável, algo de errado não está certo. Só que só saber isso não é suficiente, você precisa entender por que isso está acontecendo. Quando esse tipo de incidência frequente do comportamento de latir está ocorrendo, normalmente o que acontece é que esse cachorro caiu no quadro de desamparo apreendido que eu mencionei no vídeo anterior e mencionei que tem um vídeo aqui nos cards, também dentro do Clube de Mendes, te explicando detalhadamente o que é o desamparo apreendido se você e o seu cachorro, se o seu cachorro, você não sei, mas o seu cachorro eu consigo te afirmar com esse vídeo se ele tá ou não passando por desamparo apreendido. R$24,99 por mês você tem acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal e ajuda o canal a crescer também, é bom pra todo mundo. Mas voltando, então o desamparo apreendido é quando o cachorro tentou uma série de comportamentos, tentou se comunicar de diversas formas e o único comportamento que pra ele foi efetivo, que diminui em algum grau o angústia, o estresse, a ansiedade, é a vocalização, é o latido, né? Ele late no portão, o cachorro vai embora, porque já tava indo mesmo, ele só não para pra fazer matemática, né? Então o cachorro latido não vai parar pra fazer matemática de que é uma questão de vetores. Ah, já tava indo, se eu ficasse quietinho ele ia embora mesmo, não ia precisar nem me estressar. Ah, chegou gente e a pessoa entra, então acelera o processo de entrada da pessoa. Ah, eu quero falar com o cachorro e meu pai me leva, minha mãe me leva puxando, latindo e tudo mais, né? Então ele eliminou, foi eliminado do repertório dele uma série de outras possibilidades de comportamento. Então a gente pode tratar como desamparo apreendido. E o latido, por que que não foi eliminado? Primeiro porque o latido é fácil. Pro cachorro latir é como ser humano, né? Pra falar. Inclusive até papagaio fala, já reparou? Falar não exige grande esforço, articular ideias exige, né? No Instagram tá cheio de papagaio, né? Gente que copia e cola posts com maior engajamento e não sabe nem o que tá falando, mas tá falando, né? Tá a diferença brutal, né? Entre saber o que você tá falando, envolve engajamento cognitivo, envolve um processo crítico, envolve um processo de pensar e analisar, filtrar informações e tudo mais, que não é o caso do cachorro. O cachorro só late, ele só vocaliza. Ele usou isso primariamente, até mencionei no vídeo anterior, a vocalização como forma primária terá atenção pras suas necessidades internas. Isso aí foi ganhando escala, ganhando proporção. Não exige grande esforço nem físico nem cognitivo. Por outro lado, aumenta o estresse do indivíduo em termos de ciência, tá? Cientificamente falando, quanto mais o cachorro late, mais estressado ele fica. Ou seja, um looping, não tem fim a esse negócio. E é muito doido isso, porque a própria colherante latido, que teria por finalidade evitar o latido, ela não é efetiva. Por que ela não é efetiva? Porque é o único comportamento possível pra amenizar a angústia do indivíduo. Angústia, estresse, sofrimento, dor, sei lá, susto, medo, insegurança, ela não vai resolver. Porque o problema emocional não foi resolvido. E aí, nesse processo em que começa a ocorrer, ou está instalado o desamparo apreendido, o cérebro deixa de buscar alternativas de comportamento, porque todas as outras que ele tentou foram ineficazes. Não houve um processo de educação formal desse cachorro, de educação estruturada, pra esse cachorro aprender a se comunicar de novas formas. E o latido, o pior que pode acontecer na vida do cachorro, sendo bem sincero, é ser abandonado. Que é o caminho que muita gente recorre, inclusive, abandona o cachorro. Por isso que a dominância causou o problema. É um dos causadores do número de abandonos altíssimo do país e não está se propondo a resolver. E aí, como esse indivíduo já teve muito repertório eliminado e não tem condição emocional, cognitiva, de desenvolver novas formas de comportamento, o latido acaba se tornando a única opção viável. E aí, você precisa ter... Vai ficar meio apelativo aqui, mas você precisa entender que se o seu cachorro está latindo com frequência, nesse contexto que eu falei, se chegou até aqui, porque o seu cachorro provavelmente está passando por isso. Cara, o seu cachorro está pedindo socorro pra você, tá? Ele não está latindo na sacada, na porta, porque ele gosta, porque é divertido. Não, né? Cientificamente falando, é estressante pro cachorro. Deixa eu te falar, eu gravo vídeo, tem dia que eu termino não estressado, mas cansado, porque eu falo tanto, falo tanto, existe sim um desgaste no ato de falar, tá? Então, a gente também fala pra caramba, né? Diga-se de passagem. Mas, enfim, youtuber fala mais ainda. Mas, beleza, então como é que a gente resolve? Cara, resolve com você se cadastrando aí pra baixar esse material que eu vou disponibilizar pra você, gratuito, tá? Só tem que se cadastrar, preencher aí, e-mail, não sei o que vai acontecer aí, sendo sincero. Dá uma olhada lá, talvez tem que pedir... Vou pedir o número que tem uma conta de banco, tua senha também, quem sabe, né? Brincadeiras à parte, você vai lá preencher teu e-mail, talvez seu celular e tal, vai receber um material que vai te ajudar a colocar uma rotina saudável em prática. Você vai buscar o melhor possível dentro daquilo que é proposto. Quanto mais fiel aquilo que está sendo proposto, mais ideal, ou mais perto do ideal, quanto menos daquilo que está sendo proposto no material, mais longe do ideal. Você vai ficar reclamando depois que não trouxe resultado que você fez muito pouco, né? Supondo que você não consiga fazer nem tudo e nem um pouco. Você vai fazer quase nada. Aí não vai funcionar mesmo, tá? Então, quanto mais daquilo do material, melhor pra você. Então, aplicar esse conteúdo do material que está sendo disponibilizado gratuitamente pra você, é o que vai criar condições emocionais e afetivas pra você começar a introduzir novas rotinas de comportamento pra ajudar o seu cachorro a resgatar aquilo que ficou perdido no tempo, né? Quando ele era filhote, quando ele era adolescente, não sei, quando que os comportamentos foram perdidos, ou foram extintos, ou diminuídos em sua frequência de exibição. Isso vai ajudar o seu cachorro a mostrar novas alternativas de comportamento a partir do restabelecimento de uma condição mínima de cognição e de afeto, né? Ou seja, o cachorro precisa estar emocionalmente pronto pra aprender qualquer coisa. E são coisas simples que você vai começar a ensinar a partir desse restabelecimento das condições afetivas e cognitivas. E o seu cachorro precisa estar pronto pra fazer um esforço cognitivo, participar ativamente de um treino, de alguma rotina que mostra alguma alternativa de comportamento pra ele. Basicamente é isso, o cognitivo, tá? É estar pronto pra interagir ativamente e não ser forçado a interagir. Que aí já é um segundo momento. O material vai te preparar pra percorrer esse caminho que é o segundo momento, tá bom? Então você chegou até aqui no final do vídeo frustrado, esperava uma solução mágica, a solução mágica é colocar a rotina em prática, se cadastrar e baixar o material, tá? E eu sei que quando eu falo com a minha audiência, com a galera que já me conhece, que já tá me acompanhando há algum tempo, eu sei que eu tô falando com pessoas que entendem que a coisa é um processo. E aí eu tenho que fazer esse alerta, porque às vezes a pessoa chega desavisada, atrás de uma pílula mágica, e vai me exculhambar nos comentários, entendeu? Então eu tenho que fazer esse adendo aí. Mas você que é minha audiência, que tá aí comigo já há um tempão, ou que tá me acompanhando há pouco tempo, entende a proposta, entende o que eu tô falando aqui, cara, sabe que eu só... Não é com você o assunto, tá? Esses puxões de orelha eu não sou com você, mas esse material também vai te ajudar. Fechou? Espero que você tenha curtido esse vídeo. No próximo, né, no próximo vídeo aqui do canal, vamos falar sobre agressividade. Será que cachorros são agressivos porque querem? Será que a natureza deu essa habilidade pra eles, consciente de escolher ou ser agressivo? Não sei se é um caso pro cachorro, espero que não, mas você deve ter visto já, vê com frequência cães agressivos por aí. Vamos entender a agressividade, vamos entender se existe esse processo consciente por trás da agressividade. Cara, já fica a pulga atrás da orelha. Se eu tô falando, é porque tem chance de resistir, não é verdade? Do contrário, não traga o vídeo com esse tema. Então eu te vejo no próximo vídeo, um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho